A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas. Cada doação pode favorecer até quatro pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,6% da população brasileira doa sangue regularmente. Pensando em aumentar cada vez mais a frequência de novos doadores, uma proposta do deputado Felipe Estevam virou lei e trata da divulgação de mensagem, incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais, bem como em clubes de futebol em Santa Catarina. A ideia é gerar conscientização na população, população que às vezes se distrai. E são inúmeros acidentes, mesmo nesse momento de covid, de pandemia, às vezes após as cirurgias, os bancos de sangue ficam praticamente zerados. Então, o projeto visa gerar conscientização e que esses eventos publicizem a frase do sangue e ajude a salvar vidas para que a gente gere conscientização e faça a nossa parte nessa luta. As mensagens poderão ser apresentadas em displays eletrônicos, banners ou em placas de propaganda. A lei pretende atingir doadores de todas as idades, com destaque para as pessoas entre 18 e 29 anos, que respondem por 42% das doações realizadas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto